Esse tipo de brincadeira eu não gosto, eu acho que esse tipo de brincadeira ultrapassa os limites, tá ligado? Deixei a Zoe aqui no quarto, pra quem não conhece a Zoe, mano, é minha cachorrinha de estimação, é a nova moradora aqui da casa, tá ligado? Ela é um husky sebiliano, tá ligado? Tipo, é aqueles cachorros da neve, mó bonitinho E aí o que aconteceu? Deixei ela aqui no meu quarto, tenho certeza absoluta que tava aqui no meu quarto E mano, ela não tá mais, tá ligado? Eu já procurei em tudo, mano Mano, eu já procurei aqui no closet, já procurei aqui no banheiro, já procurei em todo lugar Mano, a cachorra não tá aqui, alguém pegou a cachorra, debaixo da cama ela não tá Coisa, você pegou a minha cachorra do meu quarto? A Zoe? Oi, cadê? Você viu? É, tipo, tá vendo essa cachorra, não tá no seu quarto? Então, eu fiz a mesma coisa que a minha Você já pegou, sabe o que você vê? De verdade, se o portão tava aberto, se o portão tava aberto, vai eu, você e o curado na busca Mas ela tava no meu quarto, alguém me deve pegar, o cachorro não abre a porta Ô Bruno, deixa eu falar, você pegou a Zoe, tipo, de brincadeira? Não, a Zoe, quem que é a Zoe? A Zoe, a minha cachorrinha Ah, não Você não pegou ela, ela tava no meu quarto, você tem cachorro, você sabe o quanto é chato Tipo, se você quiser fazer uma trollagem comigo, passa comigo, não como cachorro O quê? Eu acho que eu sei quem, talvez, pode ter pegou ela Quem? Essa noite o primo do rei tá aí O estranho? O estranho Aquele Ele tá lá no quarto do Thiago, ele tá dormindo aqui hoje Ah, viado Só que ele tá de boa, ele tá diferente, ele não é mais... Ah Só que eu acho que ele pode ter dado uma mancada Será que ele pegou uma cachorra? Mano Na cama Uhum É, pô, acho que eu deixei Porque ela tava cansada Ah, ó lá, ó lá Abriu É ele mesmo Aí, viado Aí, viado Aí, ó Descendo a escada Caramba, mano Desceu Mudou Ali, ó Saiu pela porta Ah lá, tá vindo, ó Saiu Saiu Leva Você vai dançar com o cachorro pra fora, Bruno Rapaziada Vamos embora Acho que o mais de atingir foi melhor Ô, Bruno Você vai vir? Vou Olha lá, ó Ó, o portão tá aberto, viado Viado Ele saiu mesmo Ele saiu mesmo Cadê o carro? Qual que a gente vai? Vamos de onde, Ruba? Ô, o primo estranho do Renato pegou meu cachorro Não, eu... Esse cara não mudou, não, Bruno Esse cara não mudou, velho Ele foi o cara pra cá Deixa que você... É, você é mancada mesmo? Se ele fez alguma coisa pro meu cachorro, Bruno Você tá ligado que a responsa... Tá ligado que a responsa é sua, né, Bruno? O quê? A responsa é da vida é sua, mano? A minha é nada, é doido Ué, deixa meu cachorro no meu quarto, viado Eu sei, mano, mano O primo é do Renato Ué, mas e aí quem trouxe ele pra casa? Foi o Renato? O Renato falou pra você Eu sempre cuidar dele Quem? Renato Falou quem? Pra mim sempre cuidar do primo Então você não cuidou? Ué, ele tava dormindo no quarto do Thiago Gente, eu não tenho culpa, não, mano Caralho, Bruno Vamos resolver a solução Depois eu não acho culpado Eu acho que foi o Boto Cara, que Boto? Você que traz o cara, mano? Como você não viu? Como você não viu ele saindo? Como você vai achar ele? Não, na hora eu vou achar ele Vai sem cinto por enquanto, mano O Leo tá nervoso Calma, o Leo A gente vai encontrar, mano O máximo que ele pode ter feito É abandonar o cachorro em algum lugar Tá louco, viado Mas a gente acha Se vender o cachorro Ah, vender uma hora dessa, Boto? Mano, seguinte Já saímos de casa Mano, tamo procurando Fica atento, rapaziada É, todo mundo Pelo amor de Deus, mano Eu tô gravando aqui Só a parte direita Mas aí você tem que... A direita aqui é minha Fechou Tá aí, eu vi com o que? A parte de trás do carro? Olha a direita Segura aí, Coronado Que eu tô precisando Mano, aí você mancada Eu ainda não boto ver Que ele pegou o cachorro E saiu andando Não é possível, mano Como não? Ah, não é possível Aqui, é muita loucura Rapaziada, aqui é onde a gente tá É no bairro de casa, tá ligado? Ele nem tá por aqui Ele tem carteira de habitação Não, ele é novo Ele nem fala, né? Não, ele não tá em carro, né, Coronado? Ele tá de pé Olha nos trechos, assim, ó Nas piradas dos muros Que ele pode estar Cadido Mano, mas eu não sei Por que ele fez isso, velho Mas o Bruno é o culpado Leva esse louco pra lá Ah, não adianta não colocar a culpa em mim Depois que aconteceu a merda Depois que a gente só vê o primeiro Tipo assim O certo é Ele não tá em casa Tá ligado, né? Não, o certo seria Só que ele tá de boa Ele foi purificado O certo é Só que essa ela é de boa Ela não tem que ser purificada, Bruno Mas, exato Ela tá de boa Então ele não era de boa Mas, mano, o errado é o Renato Por quê? Porque ele pegou e falou que, ó Meu primo tá indo aí em Londrina Não, isso eu fico com ele, tá bom? Você falou desse jeito? É Ah, mas era pra você ficar na tua casa com ele Não é aqui na quase... Ah, é minha casa com ele Meu apartamento é pequeno Ué Agora minha casa é aqui E agora? E o apartamento? O apartamento não dá Mano, a gente não tá achando, rapaziada Eu juro, mano Vida na esquerda da próxima lá Ó Tá bem de noite já Tá bem escuro Não, não deu nada Quase Ele já tá dando uma volta Demorou Vida na esquerda, Léo Que pra cá a gente já foi Preva aí, Bruno Daí pra lá Vê se tem alguma coisa nesse lado Ó, rapaziada A gente tem que olhar todos os lados Ele pode estar a qualquer momento na rua Andando com o cachorro, tá ligado? Vamos torcer pra isso, né? Vira aqui Aqui Pra cá? É Cuidado, Léo Isso Ah, mano Desculpa, mas Assim Não tem culpa, né? Vira aqui Vira aqui Vira aqui Olha aí Que é bom, tá amarrado Vai devagar Vai devagar Ah, não Vou emarrar Ah, lá É ele? Ali, ali, ali É ele? É ele É ele É ele É ele, é ele É ele É ele, Bruno Félix Félix Chega mais perto Calma 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 Chega mais perto Chega mais perto Calma Pera, pera, pera Ô, Bruno, conversa com ele Calma, calma Bruno, conversa com ele Bruno, conversa com ele Bruno, conversa com ele Bruno, conversa com ele Calma, calma Calma Ó Por que que você pegou o cachorro? Calma aí Não, 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 não Ô, Léo, ele vai fazer com o cachorro, Léo, lá, viado Ô, Bruno, pega o cara, Bruno Ele vazou com o cachorro, pô Pera aí, eu tô dentro de cá Pera aí Vai, Bruno Vai, Boto Vai, Boto Pera aí, Boto Vai, 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 vai Vai, 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 vai O cachorro escapou também O cachorro escapou, pega ele Pega Zoe, Zoe, vem, vem, vem Zoe, vem pro pai Zoe Zoe Leva o cachorro, Bruno Zoe Calma, calma, calma Segura, segura Calma, calma Calma, calma, calma Respira Segura Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem Tá tudo bem, relaxa, relaxa Relaxa, relaxa, relaxa Calma Aí o Coronado conseguiu pegar o arroz, Zoe Vem cá Ô, tio Mano Zoe Você tá bem, bebê? Você tá bem, bebê? Nossa, o coração dela tá estrelado, mano Imagino, mano Meu Deus Você é louco Deixa eu ver se eu me der desse mano aí Calma, calma Calma, calma Primo, seguinte Parou? Se você não parar, eu vou contar pro Renato É Qual que foi a fita dele, tio? Vou contar pro Renato E? Não, não, não Sai, sai, sai Se você continuar, eu vou contar pro Renato Parou? 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 Sai, sai Calma, deixa ele só passar a mão Ele teve um surto só Não, não, não Ele só vai passar a mão, relaxa, confia Mano, peraí Não, peraí Não agredir Ô, louco, ele pegou meu cachorro dentro do meu quarto Ele não tem limite, cara Calma, calma, calma Peraí Vem cá, Zoe Calma, calma Deixa eu ver se ele machucou ela Não pode pegar o cachorro esse aí da casa, mano Isso não existe Não, não, peraí Ei, peraí Sai embora, sai embora Peraí 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 Deixa eu segurar ela Quero ver se ela está machucada Esse amor, cara Não está com o coração acelerado, mano Primo Ei, ei, ei Esse cara está bem Ele não fez nada, Leo Ele teve só um surto, mano Ele é esquisito assim, não é, mano? Ele é esquisito assim, não é, mano? Ele teve um surto Às vezes ele tem surto, tá ligado? Aí ele despiroca e... Ai, Léo, acho que eu meio piso no formigueiro, mano. Ai. Ah! Tá muito formigueiro! Ai, tacete! Nossa, não é piso no formigueiro. Ai, eu também tô. Ai, Diego. Nossa, não tô comendo, tá cheio de formigueiro. Tá aberto. Nossa, atrás, atrás. Nossa, lotado, lotado de formigueiro. Não, não vou tirar, tenho medo. Tá só, não tô bom. Não, não tenho medo, não, mas pica aí. Viado, viado. Nossa, o menino meu tendo tinha muita. Mano, olha o tamanho dessa formiga. Tinha muita. Olha isso, olha isso. Ai, meu Deus. Juro por Deus. Juro por Deus. Não, 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 ganha o boto. Pega o boto. Pega ele, pega ele. Segura ele. Tá só, mano. Ô, primo, calma, caralho. Calma. Calma, calma. Não, 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 para, para, para. Olha, viado, ele tá criando com o meu. Calma. Para, boto, para, não, viado. Fica batendo nele. Só vai piorar a situação, viado, tá louco? Você bate no cara dele, depois ele vai pegar o seu. Ele não vai ficar mais na casa, só o último ano. O que que Renato veio esse barulho, seu bancário? Primo, primo, parou. Pera aí, pera aí. Tá, mas o cara tá de brincadeira, velho. Primo. Pera aí. Se você continuar, eu juro que eu vou contar pro Renato. Eu juro. Você vai parar? Eu juro. Você promete? Ó, de verdade, não. Se ele continuar assim, se ele mexer com o meu cachorro mais uma vez, eu juro que eu vou arrancar sua máscara. Eu vou acabar com a sua vida. Eu vou arrancar sua máscara. Não, não pode arrancar a máscara, não. É sério, mano. Não pode. Vou acabar com ele. Não pode arrancar a máscara, tudo. Tudo menos a máscara. O cachorro tá bem, vamos voltar pra casa, mano. Vamos voltar pra casa? Eu não sei, às vezes dá surto nele de doideira. Ele não ia conseguir voltar pra casa, mano. Será que às vezes... Você tava querendo só passear com ela? É. Então pé, tipo, o cachorro do cara. Você tava só passeando? Boto, você bateu nele. Mas não batia, ele caiu sozinho, velho. Tá bem? Tá tudo bem, velho. Tá tudo bem, velho. Vamos voltar pra casa. Você só tava passeando? Só queria passear. É, ele é de boa, velho. Sério? Você não ia fazer nenhum mal nela. Você ia passear com o carro também ali agora? É. É, todo mundo, ele, tipo... É de brincadeira. O Bruno fica protegendo pra cacê, tá vendo? Eu não tô protegendo, eu tô só fazendo a missão que o Renato me passou. Vambora? Vambora. Como que ele vai embora? Com a gente? Você olha ele, Bruno. Tá. Você olha ele, mano. O que é, meu? O tenso tá cheio de formiga. Sério? Juro por Deus. Com medo. Com medo. De formiga? Mano, era uma formiga muito grande. Ficou. Vambora, vambora. 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 Vambora, vambora. Bom, rapaziada, chegamos aqui em casa. Mano, a Zoe tá bem? Ei, Zoe. Mano, eu quero pensar pra mim, Bruno, de verdade. Eu quero pensar pra mim, Bruno, que... Mano, que ele não fez por mal. Tipo, porque ele não fez, tá ligado? Mano, ele não fez. Tipo, pra mim, o que eu vou pensar? Pra mim, você pegou, você entrou no meu quarto sem minha permissão. Você sabe disso, né? Você sabe disso? Você tem a consciência disso. Que você entrou no meu quarto sem minha permissão. Você pegou meu cachorro sem minha permissão. Você deixou todo mundo aqui preocupado. E... Só que é o seguinte, ele pegou a Zoe sem permissão de ninguém. Só que eu vou levar pra mim que ele, como ele é estranho, ele sentiu afetividade pelo cachorrinho. E o cachorrinho por ele. E ele foi passear com o cachorro. Eu vou levar isso pra mim. Foi isso? Você só foi passear com o cachorro. Não foi fazer mal. O único erro que ele fez foi não ter pedido permissão, que deixou todo mundo aqui preocupado, mano. Tipo assim, eu tenho certeza, porque ele foi purificado. Ele veio pro clone, ele tá muito de boa. Por isso que eu trouxe ele pra passar a noite aqui. Ele gosta de mim? Mano, ele tá de boa. Ele veio pro clone, quando ele fez o ritual de purificação nele. Agora ele tá suave. Só que eu não sei que ele... Ele gosta de viver animal, tá ligado? Ele correu atrás de mim, desgramado, velho. Vamos lá no petisquinho? Desgramado não. Zói? Zói. Não, ele tá... Não, mano, quem pediu pra mim cuidar dele é o Renato. O Renato falou, fica na sua casa. Eu vou na minha casa e aqui. Sei, né? Mas ele vai ser... Em uma semana que você tá aqui, você já vai fazer um... Não, por que eu? Bem eu. Lógico é, seu... Então amanhã vamos falar pro Renato. Pega a mão ali e bora de novo. Pronto. Eu também bora. Eu também bora. Eu vou subir ela lá no quarto. Você tá arrependido? Você nunca mais vai fazer isso. Se você fizer isso, eu vou falar pro Renato, tá bom? Vamos ver se eu caçufo você. Vai lá pro quarto, Thiago. Tudo bem? Tá de boa agora, hein? Deu uma luz, meu Deus do céu. Tá suave. Mano, você é louco, velho. Na hora que eu vi que a Doi não tá no quarto, eu pensei que fosse uma trolagem com os moleques. E na hora que eu vi... Você quer que eu tô jogando calma pra cima, né? É? Mas que ele não bate bem, não. Faz os dois? Segura aqui pra mim que eu vou pegar ela. Zoy, vem cá. Você tá querendo comida, né, Suza? Tem que vamos comer lá no quarto. Mano, eu vou subir ela, gente. Que olha... Você não vai... Você vai ficar aí, né? Vou ficar aqui hoje. Tá bom. Ô, Bruno. Vem cá. Parabéns, oi. Fica aqui, minha filha. Olha. Deu um susto de mim, sabia? Bruno, de verdade. Quanto tempo esse cara vai ficar aí, mano? Quanto tempo? É. Tempo suficiente pra ele arrumar outra casa. Não, Bruno. Pelo menos umas duas noites. Eu sei que ele não fez uma maldade, tá ligado? Mas, tipo, ele não teve nenhum respeito, mano. Mas você viu que ele só queria passear? Não, eu vi que ele não teve uma maldade pro cachorro. Como que ele ficou assustado? Porque, mano, todo mundo começou a correr atrás dele. Mas ele não atacou ninguém nem nada, entendeu? Mas ele tá de boa. A rapaziada sabe que ele tá de boa. Amanhã eu vou falar com o Rê. Tá. Vou falar, tipo assim, ele pode ficar aqui, como que é? Mas aí já encerra o papo. É. Não é melhor não. Porque ele não mora aqui em Londrina. Ele mora em outra cidade, em São Paulo. Daí, qualquer coisa, a gente compra passagem pra ele voltar embora. Demorou. Mano, é importante que a gente achou a Zoe. Mano, de verdade, mano. Ainda bem que a gente encontrou ele andando. Porque se ele tivesse maltratando a cachorra, mano, aí ia ser diferente o papo. Mas eu vi que ele tava, tipo, passeando, tá ligado? Então, relevei. Fiquei na maldade, só que ele entrou no meu quarto sem permissão e pegou ela. Mas é foda, mano. Porque quando a pessoa, ela tem um síndrome, alguma coisa, ela se sente mais afetiva com os animais, tá ligado? Então, eu entendi isso. Que ele foi só passear com o cachorro porque... Ele achou bonitinho, achou fofinho, às vezes teve mais ligação. E aí, levou ela pra dar uma volta. E ele tava longe, hein, mano? Tava. Ele pegou faz tempo? Tava. Mano, então é isso, rapaziada. Chama a Zoe, tá tudo certo. E vou deixar ela só aqui no quarto agora, por enquanto, enquanto o primo do Bruno tá aí. Porque... Primo do Renato. É, primo do Renato. E vai que ele pega de novo e faz um mal pra Zoe, tá ligado? Agora tem que estar dormindo. Vambora. É, primo do Renato. ops. Amém.